E aí cambada, vamos pra mais um vídeo, viu? Vamos esclarecer mais uma outra dúvida aqui que o pessoal sempre me pergunta O pessoal me pergunta assim, mano qual é o predador dos guayamuns? Depois do homem, eu não né, que eu não como guayamun, né? Mas tô ligado que muita gente aí que assiste o canal come, os caras ficam assistindo o canal tudo com fome Dizendo que vem aqui pra fazer um pirão, os guayamuns, ó, não é mesmo? Então, o principal predador dos guayamuns são os timbús, certo? Timbús, pra quem não sabe, são gambasca, aqui a gente chama ele de timbu Tem vários nomes, em cada região do Brasil chama ele de uma coisa Tem mucura, caçaca, não sei o que, vários nomes que os timbús tem E aqui a gente chama eles por esse nome, aqui na região do Pernambuco Eles são grandes predadores, não só de guayamuns, certo? Eles predam os filhotes de guayamuns, os adultos não Eles são predadores de cobras, pequenas serpentes Eles são predadores de escorpiões, eles são predadores de caracol africano Rato, barata e mais um monte de outros pequenos artrópodes que você puder imaginar E sapos, rãs, tudo Eles são animais onívoros, não são carnívoros, certo? Eles comem de tudo Agora, isso não quer dizer que eu tenha algum receio de ter timbús aqui no meu quintal Pelo contrário, eu amo os timbús E aí você me pergunta, ué, mas como teus guayamuns, como é que tu gosta deles? Aqui é uma fauna nativa Aqui no meu quintal, ele é um pedaço de fauna Onde todos os animais silvestres são bem-vindos, certo? Pra quem acompanha o canal aí há muitos anos Sabe que aqui tem de tudo Tem iguana, tem cobra, tem aranha, escorpião, tem aves de rapina, coruja, gavião Tem tudo aqui, tem de tudo E os bichos passam a temporada aqui no quintal, geralmente por época E eu vou deixar passando os vídeos aí Que eu tenho registros da minha interação com os timbús São animais incríveis Que pra mim, eu sou um cara apaixonado por eles São massupiais Pra quem não sabe o que é massupial São animais da família do canguru Que carregam os filhotes dentro da bolsa Que tem na barriga E eu tenho uma grande intimidade com eles Aqui no meu quintal Existem outros predadores, sim Dos guayamuns, não é só os timbús Se não me engano, raposas também comem Mas o principal, aqui no meu quintal O principal e único predador deles São os timbús, beleza? É aquela coisa, os guayamuns eles nascem E até mais ou menos 10 centímetros de comprimento deles Eles ainda passam muitos perrengues Eles ainda tem que sobreviver Tem que lutar pela sobrevivência Tem que se livrar de guayamuns maiores E dos timbús Até chegar uma idade Em que ele esteja num tamanho Que ele fique Protegido praticamente Desses predadores Aqui no quintal eles sempre circularam livremente E já tive intimidade com eles também Já entreguei comida pra eles Já brinquei com os timbús Enfim Da mesma forma que eu sou um cara Apaixonado pelos guayamuns Eu sou um cara apaixonado por todos os animais Também da fauna silvestre Um timbú, por exemplo Ele poderia predar um guayamun Como o Zé Patola, um guayamun gigante Não Ele vai predar os filhotes Os timbús eles focam nos filhotes de guayamuns Então quando o guayamun ele atinge uma certa idade Que ele vai ficando grande Os timbús vão ignorando ele Não querem levar a beliscada no meio da fuça também E o aumento de guayamuns Que começou a ocorrer aqui principalmente Desde o ano de 2015 Pelas minhas contas Ele está totalmente ligado A redução da população de timbús Aqui na minha área Pelo avanço das casas da população Como eu já falei aqui Então os guayamuns começaram a aumentar Aqui no quintal Isso quer dizer que eu ficava chateado com a presença dos timbús? Não Porque o meu quintal Ele sempre foi uma fauna viva Sempre houve animais e seus predadores aqui E eu nunca tentei mudar isso A natureza foi encarregada de se organizar aqui no meu quintal Como se o meu quintal fosse um pequeno pedaço de floresta da mata nativa O maior predador deles Depois de nós mesmos seres humanos São os timbús Mas não matem timbús Eles não são ratos Eles não são pragas Eles não são transmissores de doenças Eles apenas vivem e procuram se alimentar Então é isso meus amigos Espero que tenham matado mais essa dúvida aí pra vocês De qual é o campeão predador dos guayamuns E é isso Vamos pra mais vídeos aí Vamos pra mais episódios Estou preparando os episódios rochedos Se preparem que a próxima temporada aqui dos guayamuns louco Tá chegando Só episódio doideira Tamo junto E eu vamo embora